E fala galera, tudo certo com vocês? Depois de muito tempo aí sem postar um vídeo, tá galera? Agora eu vou voltar com o canal e vou voltar forte mesmo, tá? Eu vou estar fazendo vídeos todos os dias, tentar largar pelo menos um vídeo por dia, tá galera? Fica ligado também no canal aí que a gente... A gente vai começar a fazer umas lives, tá? De jogos de mundo aberto. Então, aqui eu vou abrir uma exceção pro Far Cry, tá? Porque esse jogo que eu quero muito terminar ele. E assim como eu comecei no canal, eu vi que deu bastante encaixamento, tá galera? Então, se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha e ativa o sininho, beleza? E vamos então pra nossa gameplay. Lembrando que eu tô jogando no Xbox One S ainda, né? Espero comprar o Series X. Mas... Isso aí, um passo de cada vez, né galera? Agora a gente tá conseguindo arrumar o meu PC pra conseguir editar os vídeos, tá? Então agora eu acho que vai bombar, hein? Vamos ficar na esperança. Ó, aquele passarinho lá é desgraçado, velho. Vem matar o cara aqui. Onde é que eu tenho que ir? Cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo. Eu tô perdido, mano. Tá galera, vamos tá indo lá então. Ó, tem uns inocerontes ali. Será que esse bicho não me mate, cara? Vamos entrar no carro ligeiro. Eita! Caraca, o bicho nunca poupou aqui, velho. Tchau, tchau. Valeu, se unizar na rádio Pirate. Tchau aí mesmo, filho. Tchau, tchau. Ah não, cara, eu vou ter que pegar ele agora. Vai deixar o cara roubar o carro, mano. Não acredito nisso, cara. Vocês são muito apagados, velho. Vamos fazer lutinho aqui. Cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aí, mano, que... Tô meio perdido, cara. Já só meio nudão, né, cara. Eu quero ficar ainda atento sem jogar. Eita, mano. Ah, os caras tão... Sai fora, sai fora. Caraca, velho. Vai. Ah, mano, os caras tão aqui já. Morre de grana. Morre de grana. Morre, velho. Quase morri aqui, mano. Jogo difícil. Não, só tô destreinado mesmo. Uma arma boa aqui. Não. Os caras ali não fazem nada, velho. São os inúteis. Vão embora. Valeu com gada, mano. Nós vamos matar agora. Vamos lá, nosso objetivo. O que ele vai precisar disso? Vamos lá, um rinoceronte ali também. Acho que eu tenho mais medo desses rinocerontes aí do que dos... dos inimigos. Do leão. E... E o tamandraca. Dois. Cadê o outro? Ali, ó. O outro fugiu, mano. Bah, vai conseguir uma pedra de tigre aqui do nada, velho. Aleatoriamente. Manda ver, manda ver. Fazer um rapelzinho. Bah, caralho. Ah, eu tenho um rifle, mano. Olha só como eu joguei esse jogo e nem me lembrava, mano. Ah, vou matar aquele tigre ali. Filha da mãe, cara. Essas águias do caralho, velho. Que águia do inferno, mano. Vou te matar, desgraçado, agora também, ó. Toma. Engraçado. Águia do cão, meu. Que águia nojenta, cara. Meu carinha não quer fazer mais nada agora? Você quer se curar? Vou deixar o tigre ali, fechando. Vambora lá. Eu tenho uma doze, cara. Eu não me lembro que tinha uma doze, mano. Deixa eu me curar aqui. É uma coisa que eu acho que faltou muito, cara, no... Escutei cachorro aí, mano. Eu acho que faltou muito no... Acho que faltou muito no Far Cry 5, cara. Essa questão aí do cara se curar, tá ligado? Isso aí é um clássico do Far Cry. Uma plantinha. Galera, esse aqui faz parte da... Que isso, mano? Ai, meu Deus. Tipo de branco, velho. Não pode não. Cara, mano. Filha da mãe. Me larga. Não, vou morrer com os cachorros, mano. Ah, não, mano. Morri com os cachorros, velho. Que tal de sacanagem. Sai fora. Caraca, mano. Quase me mataram aqui, velho. Não vou conseguir fazer a primeira missão hoje, cara. Vamos lá, depois de muito tentar, cara. E a treta já tá rolando de solta aqui. Sou como o Pagan porque tenho um sonho para Kirat. Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo. É a nossa história, nossa cultura, nossas tradições. Tradições? Como o quê? Casamentos com menininhas, é isso? Esse é o seu grande plano para Badra? Ah, vai fundo. Vai em frente. Mostra pro AJ que tipo de homem você é. Galera, eu tô de touca porque tá aqui pra caramba aqui, hein? Pelo menos nisso concordamos. Tá fazendo menos de 10 graus aqui. Ela não teve escolha. O Pagan forçou a Nur a fazer aquelas coisas. Ele estava com a família dela. E quantas famílias ela matou pra salvar a dela? Os motivos dela não importam. Ela vai pagar. Assim como os outros. Eu decidirei o que acontecerá com a Nur. Isso aí, mano. Bota as cartas na mesa. Atire no mensageiro. Isso aí. Atirar com a gente mesmo. Tem uma caixinha aqui que eu já vi. Agora eu já vi. Vai, vai. Abre. Nossa, tem uma camisinha ali dentro, velho. Isso aqui faltou no Far Cry 3, cara. Já te contei sobre a Nur. A questão da escalada em qualquer lugar. Ela era uma médica. Uma alma benevolente. Veio a Akirat em uma missão de auxílio nos primeiros dias do meu reinado. Ela teve a audácia de escrever um relatório sobre os abusos dos direitos humanos praticados. Tá bom. Cara, como é que eu vou chegar lá, velho? Só vi que eu não acordo ali em cima, mano. Vou dar uma de Homem-Aranha, será? Vamos dar um alcanço ali, mano. Mas aquilo é o alcanço. Vamos lá, então. Vai. Vai lá, Peter Rajad. Vamos lá, gente. Vamos ver se é que pula um muro, cara. Vamos lá. Pobo de tiradas! Atenhando que não há uma força de combate tão poderosa e tão temida! Ouve os seus pedidos! Me apresento a você, minha guarda pessoal! Eu estou ansioso para isso! Eu também! Você tem que receber os seus movimentos iniciais dentro! Eu não vou esquecer o último der! Foi incrível! Se inscreveu! Ganhou com esse equipamento! Ainda mais rápido! O cara nem está tão agachado assim! Eita maluco! Vai começar então! Seu movimento concluído! Sua graça é inquestionável! Cuidado! Eles são a morte! Ficou eles! Deus te abençoe! Não! 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 Eu falei de que a gente siga a programação! Vão começar com os lobos? Do que é tão fácil! Tá bom! Tô! Eu tenho os bichos, cara. Tem mais um? Vamos lá, vamos lá. Descer munição nos caras aqui. Agora, o que será? Ah! Entendi a história de... Cara, caco de tiro, velho! Vem! Na cabecinha. Não foi. Cara, sempre foi muito lento. Toma! 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 Hora de recarregar todas as armas, né? Aquele jogador raiz, né? Droga, pega 12. Carrega, fi! Vambora! Não troca, não. Cara, tem um bug aqui. Quando o cara mira... Eu não... Eu não consigo... Se tu mira aqui, ó, pertinho... Às vezes ele não funciona, cara. Tu atira e ele não... Ele não vai. Na perninha. Ó, demorou pra atirar, mano. Esse é um bug. Eu acho que tem só no... No Xbox One, tá? Ele não atira, né? Tem que soltar, apertar... Trinta vezes o botão pra poder atirar, cara. Contra o motivo, na verdade, eu ter parado de jogar esse jogo por um tempo, que eu me irritava muito com isso, cara. É... Tu tá... Tu tá no meio da... Da batalha, no meio da... Da... Do furduce ali, cara. E... Do nada, simplesmente não funciona o botão de atirar, cara. Muito ruim isso. Vai, 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 sobe. Matou... Confronte Nor. Confronte ela, velho. Queria matar, mas eu não tá deixando. Tira! Tira! Isso aí, mano. Comigo é assim, cara. É... Estilo Yellowstone. Não tem... Essa questão de confrontar, de... Conversar... É... É básico. É verdade! Nor está morta! Está morta! Está morta! Está morta! Não! Não! Em destruição... O que aconteceu lá? Quer ver aqui, eu fazer um... Quer ver, eu fazer um... Um estraguinha aqui? De acontecista, vei. Não tem nem como abrir essa Japanese! Eu queria dar um chute aqui, mano. Matou! E... Não... Decher! Ah! Wait! eu queria que ia morrer ali, ele não tem cara, aqui é rápido, se dá errado é errado, acabou, mas é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, agradeço a todos que estão acompanhando o canal, se inscreve, ativa o sininho, deixe um comentário e compartilha, tá, para fortalecer o meu trabalho aí, peço desculpa mesmo não ter trazido mais vídeos, mas estava bem complicado de fazer edição, tá, esse vai ser um vídeo rápido só para começar a trazer conteúdo novamente, tá, espero que acompanhe a gente nos próximos vídeos, valeu? Então, até a próxima, fui!